D. Luzi, o que você aprendeu com o tear no caso que você está fazendo? Esse trabalho aqui aprendi com a minha mãe e a minha irmã. Desde pequena, então, a gente vem vindo nesse processo de tear D. Luzi, que tipo de peça você costuma fazer com esse liquiditamento? D. Luzi, as peças que fazia eram coberta e panos para lençol e a utilidade, tapete, até mesmo rede a gente chegou a fazer. D. Luzi, até rede? D. Luzi, até rede a gente chegou a fazer. D. Luzi, e é muito demorado fazer uma peça assim mais simples? D. Luzi, não demora muito não. D. Luzi, então se pegar firme, dentro de cinco dias fica pronto. D. Luzi, em cinco dias? D. Luzi, depende do tamanho e a quantidade que é para fazer. D. Luzi, por exemplo, você está fazendo o que agora? D. Luzi, estou fazendo agora o tapete. D. Luzi, então o tapete que eu estou fazendo, eu faço assim com tiras, a gente faz com as tiras de retalhos, a gente corta as tiras e faz o tapete. D. Luzi, vai passando aqui dentro o... D. Luzi, passa por baixo da osa. D. Luzi, é o negalho aqui ó, que tem cabristinho. D. Luzi, então aqui debaixo fica aberto. Quando a gente pisa lá na pisadeira... D. Luzi, onde? D. Luzi, aí embaixo. Aí quando a gente pisa, abre. E quando abre a gente coloca as tiras no meio do vão. D. Luzi, igual você fez aí agora. D. Luzi, agora eu vou puxar aqui frente com a queixa e aí eu puxo, seguro firme e vou trocar a pisadeira. D. Luzi, só trocou. D. Luzi, são duas pisadeiras, então a gente troca. D. Luzi, agora eu torno a passar mais outra tira aqui, eu passo outra tira aqui. D. Luzi, no meio entre um e o outro. D. Luzi, e às vezes eu faço bem rapidinho. D. Luzi, agora eu estou um pouquinho devagar. D. Luzi, não precisa de pressa não, pode ser aqui. D. Luzi, é bom que fica mais fácil para entender, porque é complicado. D. Luzi, agora eu passei a tira. D. Luzi, certo. D. Luzi, agora eu vou trocar novamente a tira. D. Luzi, agora eu vou trocar a pisadeira. D. Luzi, vou passar da direita, da esquerda para a direita. D. Luzi, certo. D. Luzi, eu seguro aqui bem firme. D. Luzi, mudou de pé. D. Luzi, mudei. D. Luzi, passei para a direita. D. Luzi, agora depois a gente bate bem aqui para ficar firme o descido. D. Luzi, depois torna para passar a tira novamente. D. Luzi, depois torna para passar a tira novamente. D. Luzi, depois torna para passar 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 novamente. D. Luzi, depois Passei isso até a esquerda agora, vou tornar a passar outra tira, agora, a gente tem que fazer agora, tem outro processo também, que a gente anda mais rápido, a gente passa essas tiras aqui, agora eu vou passar para a direita, aí, trocou para a direita, agora tem uma parte aqui também, que é mais fácil e mais rápido, outra vez, para ir formando o trabalho no pezinho, agora eu seguro firme aqui, troco, agora eu vou passar, mas aí, isso aí só faz com, tanto por cada cor de linha? É, eu faço assim, cada lista é uma cor, então tem agora um trabalho aqui, ele é mais rápido e é mais ligeiro, eu coloco, eu coloco a lançadeira, um material que chama lançadeira, 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 isso aqui é canela, isso aqui é canela, canela, você vai mostrar para o que serve isso, essas canelas, elas são do mato, canela da Índia, canela da Índia, ela serve para essa aqui, não estraga, não estraga, e ela fica lisinha, de tanta gente trabalhar com ela, enrola a linha nela aí, então, aí eu vou enrolar a linha nela, quer ver, a linha já está enrolada, agora eu vou colocar aqui, isso aqui é lançadeira, Lançadeira, Isso aqui é uma lançadeira, Aí você pôs ela dentro? Eu pôs aqui dentro, aqui dentro, Parece uma canoa, É, parece uma canoa, Agora eu vou jogar ela aqui, Vou jogar ela bem rápido, Para ela fazer, Aqui faz o pano, Agora eu troco de pisadeira de novo, Lá embaixo, Agora, Lança de placar agora, Ela lança para cá, Ah, por isso que é lançadeira, É uma lançadeira, agora a gente lança ela para cá, Aí a gente faz um pano, Fazer um pano? O que que seria pano? É um tecido, Um falhado, pode fazer um falhado, pode fazer, Um tecido, Ah, o próprio tecido, É, Isso aqui é rapidinho, Esse tecido tem muito nome, Isso aqui chama queixa, Como? Queixa, Isso é queixa, Aí o demais, Pente, Isso aqui é o pente, Isso aqui é o liço, 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 Que passa os fios, Tudo dentro daqui, Certo, Os fios é passados aqui dentro, Dessas, Dessas, Casinhas, Aqui, Cada fio passado aqui, Dentro, Cada fio é passado dentro, Dessas casinhas, Sei, estou vendo, É liço? Liço, Que chama, Agora isso aqui, É os cavalinhos, Cavalinhos, É, Quando a gente pisa lá, Eles pulam, Vê aí, Ó, Na hora que só pisa, É lá que ele sobe, É, Um sobe, Outro abaixo, Dois sobem, E dois abaixo, É o da direita, E o da esquerda, É, Da direita e da esquerda, Ó, Aí quando só pisa, Um sobe, Outro abaixo, É, Agora, Isso aqui chama carretel, Carretel, É, Isso aqui é espadia, 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 E esse tiaque, Ele é antigo? Muito, Muito, Era da minha avó, Nossa, É, Tudo aqui é da minha avó, Até lascando lá, Era da minha avó, Era da minha avó, Essas canas aqui, Aqui, É, Essa é original, Aí da, Que está no fio, Aí é da minha avó, E ele sempre funcionou bem assim, Sempre funcionou desse jeito, É? É, Ele passou pra minha tia, Aí a minha tia veio pra minha mãe, Agora está comigo, Pronto, Vai, Só, Estou alimentando aqui, E você trabalha sempre com ele? Sempre, Direto, Está fazendo algumas pessoas? Claro não, Que eu gosto mais desse trabalho aqui, Só gosta? É um trabalho que adverte a gente, Distrai, E, A gente, Tem assim, Costume, Muito costume, De trabalhar com esse, Com esse trabalho aqui, Não quer largar, Parar de fazer também, Sempre que puder, Enquanto eu puder, É bom pro corpo e pra cabeça, Então? Pra tudo, Seria isso? É uma assim, Tipo, Física, Terapia, Terapia, E aí, Já acabou, E esse aí pra acabar demora? Não, Se eu quiser, Agora ele vai, Não vai acabando, Enquanto eu estiver trabalhando aqui, Ele vai enrolando aqui embaixo, Você vai fazer tudo isso aqui? Vou, Vou fazer tudo aí, Mas essa é a quantidade pra uma peça, Que você já sabe? Eu faço uma porção de peça, Eu faço assim de um metro, Dois metros, Três metros, Então na medida que eu vou tecendo aqui, Aí eu vou lá, Viro pra cá um pouco, E rolo aqui, Tá caindo, Já travou aí? Oi? O que você já fez aí? Aqui eu tirei, De um buraco, Tirei aqui de um vão, E fui pro outro, Coloquei esse aqui, Agora eu vou na frente aqui, Eu rolo aqui, E ele vem pra frente, Do jeito que você está vendo aqui, Ele vai vir aqui pra frente, Vê? Ó, Aí, Aí eu enrolo aqui, Ah, É isso que você falou que vai enrolando? Isso, Aí eu vou enrolando aqui nesse rodeio, Aí, Aí, Então você já tem pronto, Não é? Esse é o que já está pronto, Esse aqui já está pronto, Aí, E onde você arruma esses fios? Esses fios aqui, Tem uns que eu faço em casa, Mas tem outros que eu procuro na loja, Ah, Tem que comprar, É barbante, É barbante, Para descer tapete, É mais barbante, Agora a gente faz o fio em casa também, Pode ser feito em casa? Pode, Tem algodão aqui, Eu tenho a carda, A roda de fiar, Tem tudo aqui, A gente escaroça o algodão, Carda, Depois fio, Aí, É outro, É outro tipo de trabalho, O processo é diferente, Mas foi feito ali no teatro, Foi feito ali, Demorou muito? Não, Na época que eu, Eu trabalhava na escola, E, Eu chegava, Já ia fazer, Gastava, É apenas oito dias para fazer, Feito em casa, Essa aqui é feita em casa, O que é? A tinta de anil, Ah, A tinta extra faz em casa, É feita de anil, Essa aqui, Primeiro faz aquele processo ali, Do, É, O que é isso aqui? Isso é miada, Miada? É, Aí depois a gente, Ela enrola tudo aqui, Enrola, Depois passa na lançadeira, E vai para, Vai para o tiar, Aqui? Pode rodar o, Então é assim que, Compõe o fio e enrola, Mas então, Aí só pega esse fio, Aí passa na tinta, Aí passa na tinta, Desse jeito está aqui, A gente passa ela na tinta, E tinge essa cor aqui, Essa cor aqui é natural, É natural, É natural, Feita no anil, Ah, De anil, Anil, Mas ficou bonito, Essa amarela, Essa amarela, É feita na corezminha, O que é corezminha, Você fala? Corezminha é o ramo do mato, Ah, É uma, É, Uma planta, É uma planta do mato, É o amarelo, Amarelo, Amarelinho, Quarezminha, É, Não, Mas, E esses desenhos, Também tudo é feito ali no tiar, É tudo feito no tiar, Esse desenho aqui, Porque tem uns desenhos aí, Flor, Não sei, Esse desenho aqui, Tem o nome de, Tem o nome de casca de laranja, Ah, É casca de laranja, Casca de laranja, Pode ver que é a mesma coisa, Uma laranja, Você abriu, E formou a casca, Entendi, Ué, Muito bem, Bem trabalhada, Isso aqui é tapete, Aí, Muito bom, Ficou bem, Ah, Terminei agora, Terminei essa semana, Um toalhadinho, Agora, Este toalhadinho aqui, Eu ainda vou fazer uns desenhos nele, Chama mais atenção, Um toalhadinho, Aí, Muito bem, Aí eu passo o crochê de biquinho, Faço o biquinho, E tal, Eu to vendo esses dois, Garotos aí sentados, Isso aí é uma carteira de escola, É uma carteira de escola, Antiga, Porque eu to vendo, Que usava, É, Mas aí, E tem uma história, D. Luzia, Eu queria que você contasse, Então, O que significa para a senhora, Essas carteiras aí, Por que essas carteiras estão aqui, Qual é a relação da senhora com isso? Essas carteiras aqui, Chegou na década de, 40, E sete, 47, Elas chegaram aqui, No bairro, Rondão dos Cardosos, Município de Cabo Verde, Certo, E aí, A minha irmã se formou professora, A mais velha, E meu pai queria que todos, A família, Dos Cardosos, Estudasse, Aprendesse a ler, Tudo aí, A minha irmã, Iniciou, A aula da educação, E assim, Vem vindo, Os alunos, Muitos alunos, Permaneceram aqui, Nessa casinha aqui, Que foi construída, Para a escola, Nesse mesmo local, Era uma sala de aula, Era uma sala de aula, Isso lá em 1900, 1947, Que as carteiras chegaram, Quando iniciou as aulas, Foi em 1948, A casa aqui, Cabia mais ou menos, 50 alunos, De cada horário, Então enchia, Nessa casinha aqui, Cabia 50 alunos, Cada aluno, Sentava três em cada carteira, Desse jeito aqui, Do jeito que está, Do jeito que está, As meninas aqui, A Yasmin e o João, Isso, Sentava três em cada carteira, E aí, Então a escola, Continuou aqui, Até setenta, Aí estudou, Muitos alunos aqui também, As pessoas mais idosas, Para aprender também, Que esse não frequentava escola, Quando era pequeno, Nós era quatro professoras, Todas irmãs, Eu trabalhava no mesmo estabelecimento, Então, mas a senhora, Dava aula aqui, Era isso? Eu dava aula também, Você era professora aqui desde? Eu e a minha irmã mais velha, Dona Nina, E depois eu, A minha irmã Regina, E a minha irmã Odina, Ah, então era tudo em família, Tudo em família, As quatro professoras, As quatro professoras, As pessoas aprendem a ler, A escrever com a senhora, Né? É isso mesmo, Muitas crianças aqui do bairro, Aprenderam a ler, A escrever, Nessa salinha aqui, Comigo, Eu comecei a dar aula aqui, Aí depois passou para lá, Aí depois passou para lá, Aí só foi dar aula no outro grupo, Muitos estabelecimentos, E aí nós quatro fomos lá para o outro grupo, Aqui essa casinha ficou assim, Aí para não ficar a casinha fechada, Que traz muitos lembranços, Muitas recordações, Aí eu e meu irmão resolvemos ampliar ela de novo, Fazer, Reformar, Aí eu resolvi colocar meu trabalho manual aqui, Mas só tem saudade aqui o tempo? Tenho, Muita saudade, É? A saudade é tão grande, Que a gente não pode nem lembrar, Porque a escola, Que nós trabalhava aqui, Nós ensinava muitas atividades, Desde a cultura, A catequese, E cívica, E dava tudo, Tipo assim, De ensinamento para as crianças, Porque não tem uma escola de roça, Que trabalhava, Que as professoras trabalhavam tanto, Quanto esta, Porque ensinava de tudo, Que as crianças precisavam saber, Olha, Ensinava de tudo, E era tudo uma obediência, Um comportamento, Ah, então era, Realmente se respeitava, Isso, As crianças não davam trabalho, Olha, Era tudo assim, Muito obediente, Muito respeitado, E a escola, Era uma ordem, Que as crianças, Os alunos, Vinham para a escola, De uniforme, Ah, Todos eram uniformizados, Na época, É, Vinham de uniforme, Olha, Então aí, Você vê, A gente trabalhava muito, E a minha irmã, Ela agora, Dia 24, Ela vai completar 86 anos, 86 anos, E ela trabalhou, Ela deu aula, Muitos anos, E hoje, Ela ainda trabalha, Ela ainda trabalha, Trabalha com educação, Trabalha com esse serviço, Que eu faço aqui agora, Ah, Ela faz também, Olha, Os trabalhos dela, É muito bom, Muito bom, Que benção, E ela morre muito bem, Ah, Certo, Dona Lugia, Queria que você, Sentasse nesse banco, Pode ser? Qual deles? Da frente, Da frente? Pode ser? Pode, Vamos lá, Vamos ver, E aí, Sentado nessa cadeira, É, Que saudade, É, Ele ponto, Isso aí, Não tem nem que ver, Não, Só, Só consegue imaginar, Lá em 1900, Eu entrei na escola, Em 1960, É, Você começou a lecionar, Aí, Que eu comecei a estudar, Ah não, Lecionar foi mais pra frente, Lecionar foi em 70, Nos anos 70, Sei, Mas, Essas cadeiras aí, Como que você conseguiu? Meu pai conseguiu, Ele veio de fora, Veio de Nova York, Essas cadeiras, Nova York, Nova York, Mas aí você faz questão, De guardar essas daí, Com recordação, Eu guardo, É uma lembrança muito grande, É uma recordação, Muito grande, Que bom, É só excelente, É, A prefeitura quis levar, Bom, Falei, Mas essa daqui, Você não leva não, Deixa comigo, Tá certo, Aí deixou, Aí só tem isso daí agora, É, O resto da vida, Guardar como lembrança, Tá guardando aqui, Muito bem, Cuidado, Que bom, Muito bem, Sim, Adorei conhecer a senhora, Olha, A história que a senhora contou, Também, É algo que, É, Contagia, Ainda mais se tratando de educação, Que só foi uma professora, Algo tão, Temos que valorizar muito, Ainda mais no dia de hoje, E vendo a senhora assim, Com essa história toda, Que saudade daquela época ainda, Fazendo questão de preservar ainda, Essas carteiras, É sinal de que, A senhora trabalhou com muita vontade, E a intenção era realmente ensinar, Fazer pessoas dignas, Que pudesse vencer na vida, Parabéns para a senhora, É um exemplo, Muito obrigada, Eu fico muito contente por tudo isso, Essa aqui, Quarto ano, Ah, O nome da escola, Mas é aqui aonde? É aqui mesmo nessa casinha? É lá, Lá naquela casa lá, Lá na frente, A escola Antônio Cardo, A senhora está aqui nessa foto? Eu estou, Estou aqui, Qual que é a senhora? Com cabelo curto, Ah, é a primeira aqui? É, Essa aqui, Essa aqui, Quarto ano, Era criou, Aí precisa entrar para o uniforme, Então é 83, É, É, 1983, 1983, Ah, E o pessoal tomando lanche, Era na sala de aula, Era na sala de aula, Todo mundo, Parece que era de alumina, O prato, Agora, Essa aqui é a catequese, É a escola Antônio Carlos, Escola Antônio Carlos, Olha o tanto, De aluno que tinha, Se parou em 4 salas, Nossa, Só na minha sala, Tinha 35 alunos, 35, 35, Olha que tão de gente, Muita gente, É, 70, Aqui também é 75, É 75, Olha o jipe, Atrás, Nossa, A senhora está aqui, Do lado ali, Eu estou aqui, Esse é meu sobrinho, Ele trabalha com locadora, Lá em Montebello, Tá, 75 também, Tomando lanche, Tomando lanche, Na sala de aula, Na sala de aula, Ah não, Tinha que ser dia na sala, Então, Essas eram as professoras, Todas, Nina, Luzia, Que é a senhora, Regina, E Ondina, São as irmãs, As 4 irmãs, Duas trabalham de manhã, E duas trabalham de tarde, Ah, Que legal, Deixa eu ver, Como é que está aqui, Ah, Isso aí é binóculo, Binóculo, Aí não dá, Não dá para filmar, Acho que não, Mas para ver dá, Deixa eu ver se eu vou tirar certo, Que legal, Então, Só tinha os binóculos, Dava antigamente segurar, É antigamente, Se via foto, Por isso aqui, Olhava aqui no fundo, Quem sabe, Olha só, Binóculo, Quanto tempo, A foto ficava aqui, Olhava-se por aqui, Olhava por aqui, Aí, Aí, 73, Mas é interessante, Era simples, Mas era muito bem arrumado, Era, E funcionava, É a simpilidade aqui, Era só olhar as fotos, Então, É uma homenagem, Que a senhora recebeu, Isso daí? Isso, É uma homenagem, Que eu recebi, De mulher cidadã, Pelos trabalhos, Que eu fiz, E, E as atividades, Que eu prestei, Pelo município, Nesses, Vários anos, Como professora, Vários anos, Muito, 27 anos, E essa homenagem, De quem? Essa homenagem, Aqui, Foi, Foi, Pelo, A câmara dos vereadores, De Cabo Verde, De Cabo Verde, Deixa eu ver a foto, Mostra para nós, Você vai, Vai olhando aqui, Então, Esse é um diploma, Que a senhora ganhou, É, Luzia da Conceição, Oliveira, A senhora deve ter sentido, Muito orgulho de, Eu fiquei muito emocionada, Porque, Quantos diplomas, Já recebi, Esse aqui, Foi, E, Prestar serviço, Para a educação, E numa época, Era bem difícil, Tudo, Com poucos recursos, Não é? Igual a história, Que a senhora contou, Aquela coisa toda, Não tinha muito recurso, E a senhora persistiu, A senhora e as suas irmãs, Isso, E a gente levou, Com muito amor, Dedicação, Muita trabalho, Mas, Tudo era muito bom, Muito bonito, E valeu muito a pena, Valeu, E está valendo, Está valendo, Traz muita saudade, Para a gente, Naquele tempo, Que a gente, Trabalhou aí, Para ter sucesso, Primeira coisa, Tem que ter vontade, Ter vontade, Fazer, E não, E não sentir, Desanimado, Não desanimar, Exato, Não pode desanimar, Em objetivo nenhum, Pronto, E essa é a mensagem, Parabéns para a senhora, Não desanimar, Não desanimar, Amém.